Chega de ficar brincando Chega, eu já passei da conta, eu não avento mais Amar pela metade, isso não satisfaz Eu sei, não vale a pena Agora está em suas mãos, nossa história de amor A nossa relação, me ame ou sai de cena Conta tudo agora, não me esconda nada Se é só curtição, prazer das madrugadas Eu preciso, gente, de uma decisão Quero dar um rumo pro meu coração Se não sente nada, me deixa viver Se decida agora, o que vai querer Eu não sou um livro pra me ler aos poucos Sou de carne e osso e amo feito louco E amo feito louco Chega, eu já passei da conta, eu não aguento mais Amar pela metade, isso não satisfaz Eu sei, não vale a pena Agora está em suas mãos, nossa história de amor A nossa relação, me ame ou sai de cena Conta tudo agora, não me esconda nada Se é só curtição, prazer das madrugadas Eu preciso, gente, de uma decisão Quero dar um rumo pro meu coração Se não sente nada, se não sente nada Se não sente nada, me deixa viver Se decida agora, o que vai querer Eu não sou um livro pra me ler aos poucos Sou de carne e osso e amo feito louco Conta tudo agora, não me esconda nada Se é só curtição, prazer das madrugadas Eu preciso, gente, de uma decisão Quero dar um rumo pro meu coração Se não sente nada, me deixa viver Se decida agora, o que vai querer Eu não sou um livro pra me ler aos poucos Sou de carne e osso e amo feito louco E amo feito louco Te amo feito louco